DJ Paulo Zucchi, o jogador caro das pistas Tá muito lindo, misterioso Eu nunca vi o trem pra doer assim Pega fogo dentro de mim, rasgando até a alma Não tem medo que cure esse tum 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 Ainda bem que eu tenho só um, os idos eu não aguentava E coração é esse, que me deixa chorando E coração é esse, que vive reclamando Que coração é esse que me deixa estourando Que coração é esse que bate machucando Oh, picuco, naná! Eu nunca vi um trem pra doer assim Daqui a pouco tem de mim Mas que é na terra a alma Não tem medo que cura esse tum-tum-tum Ainda bem que eu tenho som Doce e doce de novo e dava Que coração é esse que me deixa estourando Que coração é esse que vive reclamando Que coração é esse que me deixa estourando Que coração é esse que bate machucando